O anjo de hoje fala de um tema essencial para aquele que busca uma vida significativa. Chegamos ao anjo 55, que é o anjo que fala do propósito fértil. É o primeiro de Capricórnio e não por acaso. Capricórnio é um signo que fala, acima de tudo, de trabalho, de realização. Então, o propósito fértil tem direta relação com esse tema. Jung foi um grande psicanalista e falava muito sobre sonhos, sobre símbolos. Ele fez uma pesquisa para entender qual era o maior medo dos pacientes dele. Para a surpresa dele, não era a morte, mas era o medo de uma vida sem significado. Eu nunca esqueci disso porque é bem profundo mesmo. Todo mundo sabe que um dia nós vamos morrer. Hoje falam de longevidade humana, 500, 1.000, 2.000 anos que seja. Pode ser que chegamos a isso. Mas o que é isso perto de bilhões de anos do Big Bang? Então é interessante a gente compreender que mais importante do que nascer e morrer é qual é o significado da nossa vida. Essa pergunta tem que ser feita. E aí vem a questão do propósito. É preciso um propósito. A gente quando estuda a Kabbalah, vê que na árvore da vida, quando vem a subida, quando você vai além dos 10%, a primeira palavra é o propósito. Uma boa reflexão sobre o propósito é necessária agora. Por quê? Como a gente sempre viu, primeiro a consciência do tema, depois o acesso mágico, quântico, às letras dele. Mas a consciência é necessária. Você tem um propósito de vida? E as pessoas da vida ficam assim, ah, eu não, porque eu não sou famoso, eu não sou conhecido. Não, isso não é propósito. Isso é outra história. Isso é caminho do ego. Um propósito de vida é alguma coisa que vale a pena lutar, uma causa maior, e tem que ter relação com compartilhar. Se for pessoal, ah, eu quero ser o diretor de uma multinacional. Isso não é um propósito, normalmente, muito abençoado. Pode ser teu objetivo, mas normalmente vai dar problema, porque vai esbarrar no ego. Propósito de vida é você incluir os outros. O que eu posso ajudar a humanidade a viver melhor? Isso é um propósito muito bonito. Seja qual for, mesmo que seja uma coisa pequena. Ajudar poucas pessoas, mas já é um ótimo começo, um ótimo propósito. Além da consciência, o contato com as letras pode ser precioso nessa direção. A primeira letra é a letra Mem. Ela fala de cura. Sim, a primeira coisa na busca de um propósito maior, a gente precisa curar a nossa consciência. A gente vive num mundo onde o ego é muito exacerbado, as pessoas competem para serem melhores. Isso não traz um propósito fértil, como diz o nome. O propósito fértil é aquele que tira o ego de lado, a gente se torna irmão para construir uma humanidade melhor. É necessário cura. Essa letra fala de cura. Para começar, a segunda letra do meio é a letra Bait. E ela fala de contração para gerar criatividade. Sim, se a gente tiver um propósito que inclua criatividade, isso é muito importante. Ninguém consegue fazer uma tarefa rotineira igual a vida inteira. É necessário criatividade, seja no que for. E para isso precisa de contração também. É preciso silêncio, é preciso esperar o momento certo. Tudo isso ajuda. Nenhum tipo de desespero vai ajudar. A terceira letra é a letra Rei. E ela fala, sabe de quê? Dos cinco níveis de alma. Físico, emocional, consciência e os níveis coletivos. É muito interessante. Um propósito fértil não é aquele que só enaltece o seu lado físico. Tem gente que só faz musculação, ginástica, só pensa no corpo. Isso é um propósito físico. Como é que fica o resto? Ou o propósito que é só emocional, faz terapia a vida inteira, mas não curta do resto. Tem que ser integrado físico, emocional, consciência, para que a gente possa realmente alimentar o corpo, a mente e a alma. E agora a gente vai fazer uma pequena meditação final. Inspirando e expirando. E uma pergunta que a gente pode fazer de olhos fechados ou abertos, como você preferir. Uma boa pergunta que a gente deve fazer agora e no dia de hoje várias vezes. Qual é o meu propósito maior? Lembra da pergunta do Jung. Qual o significado maior para a minha vida? E é uma boa chance também para reestruturar esse significado. A gente pode soltar bem o corpo, lembrar de quanto somos temporários nesse mundo e o quanto essa jornada fica bem mais abençoada quando com um propósito maior, incluindo o nosso semelhante. A gente pode começar, preparar para encerrar, agradeço muito a sua atenção. Força! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto